O Portal Esportivo e a Rádio Cauípe FM conversam com aquele que deu o passe do gol do acesso do Calcari. O Calcari fez 1x0 com o Cielo no primeiro tempo, abriu o caminho para esse acesso para a primeira divisão, mas aos 44, 45, praticamente, ali no frigirio dos ovos, o Lincoln pegou uma bola ali pela direita, olhou e colocou essa bola na área e achou o Bolota lá que bateu bem e acabou fazendo o gol. Você entra para a história, Lincoln, como jogador que deu o passe para o gol, né? Feliz pelo passe, principalmente pelo gol, né? O Bolota pôde marcar mais ainda, fruto do trabalho do dia a dia que a gente vem fazendo, desde o dia 20, desde o dia que a gente chegou aqui, mesmo trabalhando em silêncio, humildade, engraçada de futebol, por o Acre se acessa para a primeira divisão. O que o jogador tem na cabeça, quando você dá 35, 40 minutos e vai para cima, e chuta, a bola bate no goleiro, e vai, e aí, poxa vida, essa bola não entra, poxa, segue, vai, você já tem vivido esse filme anos anteriores, e quando o Calcari não conseguiu subir, o que passa pela cabeça do jogador, despedido como você, e até pelos demais, você pode falar sobre isso também, nesse momento, porque, passa um filme? Olha, o professor veio falando na decorrer da semana, a gente trabalha bastante no nosso psicológico, sabíamos do jogo que ia ser, ia ser uma partida bastante difícil, e sabíamos que a qualquer momento a gente poderia fazer o gol. Primeiramente a gente tinha que marcar o primeiro para ir atrás do segundo. Então, chegou na hora do momento do jogo, que o professor falou com a gente, que a gente pudesse ter um pouco mais de calo, de cautela, que na hora certa, no momento certo, a boleira ia entrar, e consequentemente a gente conseguiu fazer o segundo gol. E foi como aconteceu, nos 44, a gente sabia que não ia desistir em nenhum momento, quando tivesse tempo, nem que seja o segundo, um minuto, o tempo que tivesse necessário, a gente ia conseguir ganhar esse resultado, e graçada, a gente conseguiu ganhar esse segundo gol, e consequentemente, a classificação. Foi o acesso da persistência, da luta, da determinação desse grupo, que a gente não fala, mas tem muitas coisas que acontecem no nosso campo que a gente nem fala, né Lincoln? Mas tem muitas coisas que o jogador passa, que o elenco passa, e que o torcedor não sabe, né? E que vocês superam para chegar em campo e fazer o resultado, né? Foi o acesso da superação, Lincoln? Sim, com certeza, como você acabou de frisar. Superamos as dificuldades, dia a dia, se fechamos, agarramos as oportunidades que a gente teve no decorrer da competição, e a gente foi superando tudo que foi se passando aqui dentro, a gente sabe da dificuldade que iria existir, não só dentro de campo, mas também como fora de campo, mas graças a Deus, Deus nos coroou com esse tão sonhado acesso. O que representa para você esse acesso? Para mim, muitas coisas, várias dificuldades que vêm passando, não só mais dentro de campo, mas como fora, não é o primeiro, mas também como outros já tivemos a oportunidade de conseguir, mas esse é um acesso mais desejado por todos, porque pelo projeto que foi apresentado, a gente conseguiu alcançar, agora é desfrutar, e consequentemente, se Deus quiser, a gente conseguir, nessa final, a gente conseguir coroar com a ser campeão.